Olha só, eu sempre digo aqui, tanto nos meus vídeos, nos boletins da TV, que nesta centésima terceira festa junina de Botorentim, a TVR vem arrasando cada vez mais. Afinal, é a TV que mais cresce em toda a região. Estamos em 26 cidades, 1 milhão e meio de espectadores, só falta você estar conosco, porque quem está conosco também está crescendo cada vez mais. E trazendo parceiros incríveis, como a BN, que é a Bete e a Mônica, não é isso? Isso. E essa aqui é a Bete Escatola. Porque tem gente que fala assim, Bete Escatola, a mulher quase morre. Vá, vó, repete seu nome. Escátola. Bete Escatola. E ó, beijo para a Mônica, sua parceiraça, que está aí, gente, atrás da câmera, fazendo assim, ai que bebo, eu não vou, não vou, não vou, tímida. Pode perder a timidez em mim aqui falar. Porque a BN tem muita coisa boa, mas é muita coisa boa mesmo. Em custos para você e para a tua família. Agora, conta tudo o que a BN está trazendo de parceria aqui com a TVF. Bom, nós temos vários cursos, eu vou até dar uma lida, porque são vários. Nós temos cabeleireiro profissional, são todos cursos de formação. Cortes masculinos e barbearia, maquiagem básica e profissional e também artística. Artística é linda, gente. Designer de sobrancelha, micropigmentação, manicure e pedicure, depilação, estética facial e corporal e aperfeiçoamento para profissionais. E o que é legal, Bete, que é assim, a Bete foi uma das coordenadoras de um grande instituto aqui da cidade de cursos. Então, ela vem com um know-how muito grande dentro do colégio dela. E a escola dela de cursos, a empresa de cursos dela, vem com valores incríveis. Por quê? Você une muito aquela coisa de bolsa, de inovação, ajudar quem de fato precisa. Exatamente. Exatamente. Então, o nosso foco é que a pessoa faça o curso e já saia trabalhando. Então, o que a gente faz? Nossos cursos são rápidos, porém eficientes. A maioria do pessoal já sai mesmo, até mesmo cursando, já ganhando o seu dinheiro. Já dá para fazer um trocadinho na metade do curso. Por quê? Porque é um curso muito sério. É um curso onde, de fato, você vai aprender. Você não vai só ler apostilo, não é isso, Bete? Com certeza. Aprende também ali na prática com você. Na prática, totalmente na prática. Tanto eu como a Mônica, nós fomos diretoras de uma grande instituição. Eu sou formada engenheira em cortes, pela Academia Undina de Campinas. Tá, meu bem! Tenho formação com os irmãos de La Lastra. E a Mônica é formada maquiadora profissional. Tá vendo, gente? Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Vocês vão estar dentro da BM com profissionais de primeiro mundo para fazer de você também um grande profissional. Tudo isso onde? Aqui, na TBR. Bete, obrigada. Dá um beijo. Ai, você! É Bete escatola. Escatola. Não é escatola. Ou seja, BM. BM. Está aqui, ó.